Composição do fio Ani. Gurias, o Ani é 100% algodão mercerizado. Se não me falha a memória, é um dos primeiros fios a trazer o algodão mercerizado, né? Aquele tratamento que mantém a estrutura do fio, mantém a cor do fio e mantém a estabilidade. Então, ou seja, ele não encolhe nem em comprimento e nem em altura, tá? Lá na encorpado, ele não deixa de ficar encorpado porque ele é tratado desta forma. É um tratamento, tem uma aula lá no Migrume Sem Segredos que eu falo em detalhes o que é o processo de mercerização. Que ele transforma o fio, então deixa cores vivas, estáveis, com menos corantes. Sabiam, Gurias? Com menos corantes consegue-se chegar nessas cores super, super vivas que não mancham e não desbotam. A não ser que tu bote no solaço, né? Mas, então, ele é muito mais estável e eu gosto muito dessa característica de fio para os amigurumis, né? Porque a gente tem estabilidade. Quando a gente faz a mistura de cores, a gente tem a garantia de que não vai manchar quando vai bordar, quando vai bordar, quando vai lavar, né? Então, ponto para ele nessa questão da composição. Mas, porém, entretudo, todavia, não tem o mesmo nível de mercerização. Porque, sim, existem níveis de mercerização diferentes, tá, Gurias? Pode mercerizar mais e pode mercerizar menos. O Anny é um dos fios que tem menos mercerização. Eu gostaria que ele fosse mais mercerizado como o amigurumi, mas eu acredito, por ser um fio tradicional, eles não mexeram nessa questão dele. O Charme é mais mercerizado que ele. O Cleia, então, nossa, o Cleia é muito mais mercerizado do que todos eles. E eu gostaria desse nível de mercerização no Anny, de verdade, que eu usaria ele mais. E aí Obrigado.